Sabe muito bem como eu sou diferente sempre quando eu passo o cara fez tudo porque eu vim da roça né Essa bitch quer que roça né, tô aqui na cintura coça né Hoje eu só ando com um de fé, me sonhei no palco pulando Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal hoje galera Eu vim trazer aqui pra vocês GTA Sandris, galera E lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo Pra tá ajudando o nosso canal a cada dia a mais, beleza? Vamos com tudo hoje gravando mais uma gameplay top pra vocês De um GTA Sandris com os mods de GTA V, beleza? Bora de like nesse vídeo e bora com tudo hoje produzir conteúdo pra vocês, tá clã? Vamos com tudo então, vamos gravar essa gameplay Como vocês puderam ver que já tá o Sidney aqui brabão Daquele modelão né filho, que o Sidney né Ele é insano, você pode pegar um celularzinho que vocês estão vendo, pocket né filho E pode mexer nele tranquilinho aí também, tá filhão? Ó, tem as armíteas aqui ó, você pode escolher as armíteas Igual se fosse no GTA V, tudo bem? Então é muito top galera, muito da hora mesmo, tá? Então bora com tudo então, bora ver o que a gente faz agora Vamos produzir mais um vídeo top pra vocês Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui né E galera, se puder deixar seu like aqui nesse vídeo Eu vou agradecer, tá? Eu te agradeço nesse momento se você gosta do canal, tá bom? Ó, vamos então aqui pegar alguns carros que tem aqui ó Por exemplo, tem motos aqui do GTA V Alguns carros, muita coisa legal A gente vai pegar essa moto aqui primeiramente Pra gente dar um rolê básico aí No GTA San Andreas né mano Bora chegar mais essa câmera pra cá Pra gente tá vendo essa moto Essa moto aqui eu não sei que moto é essa aqui muito bem Mas é uma moto bem legal É uma moto bem da hora né clã? Então bora com tudo né Fazer um vídeo top aqui pra vocês, tá galera? Ó, ó, ó o jeito que eu tô empinadão fio Aí você fala, Pablo, tem como pegar os personagens do GTA V? Tem galera, tem muita coisa pra você fazer aqui Tem muito conteúdo Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês como é que é top isso aqui, tá? Tem motos, carros e cara, pelo amor de Deus Se você não gosta dos vídeos aqui do canal Infelizmente eu nem sei o que eu te falo né Galera, vamos mostrar então os carros aqui pra vocês, tá? Todos os carros, tudo mais Espero que vocês gostem desse vídeo aí, tá? Olha só, vou mostrar carro por carro Olha esse carro aqui galera, que clássico mano Olha esse carro que clássico velho Olha isso aqui mano Carrão antigão aí do GTA, mano Muito chave do bagulho Nossa senhora, com barulho de macerate Mas tudo bem Não precisava ser de macerate Mas tá tranquilo, tá favorável, tá? Galera, esse carro aqui tá muito foda, mano Olha isso aqui velho Vou botar um nitrão nele aí, ó Ó Nossa senhora Brabo demais, filho Brabo Ó, beleza, tá? Tudo bem Tá Tá sapecando por aqui, ó Vou dar uma pulada aqui, ó Ave Maria doido Sapeca, filhão Galera, muito top, mano Muito top, galera Até as animações é do GTA San Andreas, mano Do GTA V, cara Que GTA San Andreas? Ó galera, vou mostrar detalhes por detalhes Carros do GTA V Também tem, tá? Então tá bem legal Vale a pena você conferir Esse game aí, cara Muito top mesmo, mano Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Olha, cara Vou pegar isso aqui, velho Vou dar umas voltas aqui com esse carrinho insano Vou pegar esse carrinho aqui, filho Vamos mandar brasa no pé de pano, filho Só chama, bora Só chama, filho Não tem jeito não, ó Nossa senhora, Pablão Caiu ali, cara Nossa, cara Que foda Ó Só cavalo de pau Daqui a pouco eu faço pra vocês as missões, tá? Tá muito top também, tá? Ó Ó Meu Deus do céu, mano Muito top, cara O GTA aqui tá bem da hora Vale a pena vocês conferirem ele Porque tá bem legal, galera Muito top mesmo, tá? Então, ó Já vou mostrar as skins aqui pra vocês Tem várias skins também, tá? Então já tá mostrando as skins aqui, ó Vou puxar aqui pra baixo, galera E vou vir aqui em Pin Player, tá? Então a gente vai tá mostrando as skins aqui pra você Que tem muitos skins da hora aqui Como do personagem do GTA V, mano Muitas skins Como, por exemplo, Vida de Jovem e tudo mais, mano Tá muito foda Esse GTA San Andreas, mano Muito da hora, meu Ó, vai ganhar essa skin aqui Muito da hora Já gostei Já gostei muito Vou pegar esse carrinho aqui Que eu tô vendo aqui agora também Tudo bem Vou pegar esse carro E vou sair capotando Bora com tudo Bora sapecar Galera Se você é novo Chegou agora Tá vendo os vídeos aqui do canal Peço você, cara Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube Deixa o seu like, tá? Isso aqui me ajuda Tá crescendo nessa plataforma Tá? E a gente tá sempre animado Tá querendo postar vídeos aqui pra vocês, galera Igual a gente tá postando Muito conteúdo aqui no canal, galera É muito vídeo É muito conteúdo Então, vale a pena você tá conferindo Um canal que eu trago muito conteúdo da hora Muito vídeo legal, tá? Então, vale a pena, tá? Vale a pena você tá Se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Olha, até as animações de batida também Tá igual, tá? Então, galera Esse mod tá muito bem feito Esse mod aqui é do canal Senhor Jorge, galera Que tá bem, aliás, por sinal Tá muito legal E eu gostei pra caramba Eu, na minha opinião Achei um dos melhores mods, galera Na moral Um dos melhores mods Já feitos pra celular Android Já trouxe alguns aqui Também que o Senhor Jorge já trouxe E também achei muito legal, tá? Esse aqui também Tá muito bem produzido, tá bom? Vamos mostrar mais coisa, galera Vou mostrar agora pra vocês O mod de cheats aqui, galera Que tem muitos cheats, né? Então, a gente vai tá mostrando os cheats também Vou tá puxando aqui pra baixo Tem tudo o que você quiser Nesse GTA, galera Muita coisa legal Tem as missões Você pode escolher uma missão Que você quiser entrar aqui Desde a primeira missão Até a última missão também, tá? Muito legal Da hora também isso aqui Tá? Tem aqui os mods aqui, galera Tem... Galera, tem uns cheats aqui Tem esse mod aqui Que eu achei bem legal Que é isso aqui, ó Você vai pular lá de cima do céu Vou mostrar agora pra vocês O que vai acontecer, ó, mano Espera um pouquinho aí Que vocês vão ver o que vai acontecer Deixa eu ver se o mod vai ser ativado Eu não sei se o mod vai ser ativado, mano Não vai ser ativado, tá? Mas acontece algo sinistro aí Que esse mod, galera Mas infelizmente não aconteceu Ah, aconteceu, cara Eu pensei que aconteceu aí, ó Olha aí Ave Maria do... Tá caindo o paraquedas, galera Tá caindo o paraquedas, galera Ai, ai Olha lá O jeito que vai cair, né Segura, filhão Agora vai Tá peixe O cara não morre Olha a distância que o cara pula no boy, galera Você tá ficando doido Ó Vou mostrar o teu script Ó, essa caminhonetona, filho Você tá doido, Pablo Tá top, viu Tá top, galera GTA tá muito foda, mano Ó, vou pegar esse carro de polícia Ó, o carro de polícia, galera Igualzinho, tá Igualzinho mesmo Esse carro aqui é clássico É clássico pra caramba Tá Tem o teleporte, tá, galera Você pode teleportar pra um lugar que você quiser Ó, por exemplo Eu já tô em Grove Street, mano Tem o teleporte também Tá Muito foda isso também Muito da hora E tá aí, galera Grove Street Carros personalizados Muito top Muita coisa legal Nesse GTA San Andreas Vale a pena você conferir Vale a pena você baixar Até os helicópteros Estão idênticos Ao carro Do táxi Do GTA V Pra você ter ideia Também tá aqui, mano Ó Nossa Bora, Melito, filho Muito da hora, galera Tá muito da hora, tá Gostei muito Na moral Sinceramente Um dos melhores Mods já feitos Pra celular, tá Muito top mesmo Ó Nossa senhora, mano Toma cuidado, Pablão Vai, vai Sapeca, filho Sapeca, filho Bora Pular bem ali, ó, galera Ó Ó Ave Maria Foi lá piada, filho Foi lá piada Muito top Muito top, galera Gostei muito, gente Na moral Gostei muito Muito top mesmo, tá Muito da hora mesmo Gostei pra caramba As armas eu vou mostrar pra vocês agora, tá As armas tem várias Por exemplo Ó o barulho das armas Aumentar o volume Pra vocês escutarem o barulho das armas Ó Ó Pra finalizar esse vídeo Ó Tá vendo o barulho das armas Ó Muito chave, galera Muito chave, ó Caraca, mano Pessoal, muito obrigado Quem assistiu esse vídeo Quem gostou Deixa seu like, tá Não se esquece de se inscrever no canal Então É nóis Se eu fui Até a próxima, galera Tamo junto, clã Tchau 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 Tchau